É isso aí pessoal, estamos aqui com o Rogério Caveira, né, de Antonina aí, já um ciclista das antigas aí, que ainda mantém a sua velha e boa forma. Referência, referência, referência. É, referência do mountain bike paranaense, né, ele que também já tá aprontando aí, que a gente sabe, já tá fazendo uma pista bem legal que vai rolar, parece que esse ano aí. E ele foi também em terceiro lugar? Hoje foi terceiro. Terceiro lugar na categoria 35, 39, Master. Rogério, conta pra nós aí como é que foi a prova. Eu vim bem preparado, já tava, já tô andando a minha pistinha lá, né, não tá aberto o público ainda, mas a parte técnica é bem parecida com essa aqui, tem umas coisinhas um pouco mais técnico ainda, né, vim bem preparado, tava bem motivado, tava bem zen hoje, meus amigos estavam indo dando meu apoio e tal. O tempo tava bem, eu tava bem de cabeça, bem de físico, meu patrocinador me ajudou bastante durante essas semanas aí também, então achei que foi uma prova excelente, terceiro lugar foi muito bom mesmo. Bem festejado. Na última, na última volta fiz um pH legal ali com o rapaz de São Paulo, da Rufus, abri vantagem na última volta e não consegui pegar o Hermes e o Bine, mas valeu pelo terceiro, o terceiro foi bom. Tá super bom, nossa. E aí, ó, dificuldade, maior o calor, né? Maior o calor, maior o calor. A pista você já conhecia, né? Já conhecia, e lá em Antônio ainda é mais quente ainda, né, então a minha dificuldade maior seria a subida ali, mas lá em Antônio a subida é pior. Ah, é? É mais íngreme, tá? E eu tava treinando também no horário de pico, né, então eu não senti muito, preciso pegar mais explosão, mas foi muito bem. Que ótimo. Aí, esse terceiro lugar dedico a todos os funcionários lá da minha empresa, a Ecovia, em especial Maria Luiz, o Marcelo Belão, o Dr. Evandro, meus amigos jacuzzi do Afalto, que sempre estão comigo, hein? Valeu. Não podemos esquecer o nosso amigo, o Pinduco, que fez, e toda a sua equipe, né, que fez esse tremendo espetáculo, show de bola aqui, a nível internacional, né, falando assim. É verdade. Pra próxima agora, hein? Beleza, é isso aí, olha, o Caveira, dentro do Nino, aí, contando pra nós como é que foi a prova, e quando é que rola a pista lá, você tem alguma previsão? O Pinduco que fazia, provavelmente, antes dos 100 quilômetros, né? Tá, então vai pro final do ano. Vai pro final do ano. Vai ser uma etapa de Paranaense ou Metropolitano? É Copa Internacional da Visã. Ah, vai ser a Copa Internacional. Pra princípio é pra ser isso daí, vamos, estamos em detalhe, mas a princípio é isso daí. Sujeito a confirmação. Vamos esperar a confirmação. E com certeza o jacuzzi estará lá. Com certeza. Valeu. Abraço. É isso aí, galera. Um abraço. Um abraço, hein?